Sem no dom meu mundo com suas tintas, páginas de solidão, outrora escritas, conceitos sobre o amor. A cantora e compositora Fernanda Santos recebeu diversos artistas na noite desta quinta-feira, 27 de abril, no Centro Cultural de Conceição do Coité. Grupos de dança, poeta e diversos músicos numa noite que prova que Coité é um verdadeiro caldeirão cultural. Que é uma iniciativa da Semana da Cultura, que é a Secretaria da Educação, Cultura e Esporte do Governo da Gente, que é o proponente dessa grande semana. E aí nasceu esse projeto chamado Vozes Coitenses e agora a gente está dando continuidade, unindo o poder público, a iniciativa privada e o terceiro setor. Para dizer que construção do Coité, fazendo a cultura das artes integradas e também uma economia solidária para dar fomento e circular de forma sustentável a nossa arte, a nossa cultura para o mundo. Fernanda participa do grupo Vozes Coitense. Ela e mais dois integrantes se apresentarão no show Brasil Cantador, Um evento que marcará a abertura do Festival de Música Brasileira em Sena 3, no dia 6 de maio, em Brasília. A maestrina Patrícia deu ótimas dicas, eu junto com o Nanda e Nandinha Oliveira, Fernanda Santos e Nandinha Oliveira, juntos nessa maratona que foi certa para Brasília. E vamos seguir em frente com mais novos projetos. A renda do show vai ajudar a custear as despesas do grupo durante a viagem. E o evento foi feito a muitas mãos, com a participação e doação de várias pessoas. Foi muito especial, agradeço a todos que proporcionaram também as oficinas de voz e canto, que através disso estamos podendo realizar essa viagem à Brasília. E agradeço a Deus por todas as oportunidades e a todos aqueles que colaboraram para que esta noite acontecesse. E agradeço a Deus por todas as oportunidades e a todos aqueles que colaboraram também as oficinas de voz e canto, E agradeço a Deus por todas as oportunidades e a todos aqueles que colaboraram também as oficinas de voz e canto.